Fala, rapaziada! Começando mais um vídeozão da CarVideBR pra vocês! Depois de, sei lá, 432 anos, estamos de volta, então bora pro vídeo sem enrolação, porque agora a edição é rápida e não tem corte, não tem mais nada, agora é... Foi! Logo na minha vez de filmar, apagaram todas as luzes. Aí, ó, deu uma boate o rolê. Vangarde, deu uma boate. E agora, aí, eu agradeço a quem teve a boa vontade aí de acender a luz. E, então vamos lá, finalmente, depois de muito tempo que eu não via, uma 488 vermelha, uma Ferrari vermelha aqui em BH, tem 488 cinza, SF90 cinza, tem Portofino prata, tem 812 cinza ou prata, sei lá. Só Ferrari de cinza. Então, que nome... Uou! Quase! Quase caiu ao vivo, pai! Nossa, ia ser lindo! Então, depois de muito tempo, uma Ferrari vermelha aqui em BH. Que saudade que eu tava. Olha aí, ó. Rodinha cinza. Hubzinho amarelo, padrão. Carro, configuração bem padrão. Né? Aqui temos uma G. Meta. Preta? Não. Verde. Olha isso. Olha a cor desse carro. Que loucura. Não dá pra entender o que tá acontecendo na cor desse carro. Dependendo do jeito que você olha, ele é preto. Dependendo, ele é muito verde, ó. Isso no sol deve ficar maravilhoso. A roda, muito prata. Chego a dizer que é hiper prata. Olha aí. Que coisa linda. Tem muito carro, mano. Não tá dando pra andar aqui dentro. Tá muito cheio. Deixa eu dar só uma voltinha rápida aqui pra vocês terem uma noção. Não vou nem falar o que que é, porque é muita coisa. Mas aí. Tem muito carro. Mas os carros que eu quero mostrar, na verdade, o carro que eu quero mostrar provavelmente tá aí na capa do vídeo. A SF90, a segunda SF90 que chega aqui em Berga. Olha o tanto de caminhonetes. Dodge Ram, que na verdade não é Dodge mais, é só Ram. Tem ali a de Ram também. Não. Olha, rapaz. Olha o que temos aqui. Uma Silverado Zona. Duramax. Nu. Gigante. Caminhonete. Só as caminhonetes Monster aqui. Olha aí. Uma Raptorzinha. 6.2 SVT. Mais uma Ram. Vou passar lá por dentro agora. Pela meiuca ali. Pra ver o que que tem. Aquilo é um Camaro? É um Camaro? É um Camaro? Ele não tá dando pra andar, velho. Não tá tendo lugar pra passar. Tá muito cheio. Muito carro. Muita coisa aqui. Então vamos voltar. O que eu tava falando. São os carros que estão lá no canto. Chegou mais uma SF90. Pra ser sincero, eu nem vi ela ainda. Ela tá lá no canto ali. Eu comecei o vídeo sem ver o carro ainda. Então eu vou ver junto com vocês. Só mostrar essa M2 aqui. Tá com uma cor linda. É tipo um branco. Que é tipo cinza. Então é tipo... Tá ali na meiuca entre o branco e o cinza. E vamos lá. Parar de enrolação. Porque... Vou mostrar o que o povo quer ver, né? Aí, ó. Tem luz aqui mais, não? Tem não. Acabou tudo, né? A galera tá duro. Vocês tão escondendo o carro? Tipo... Não, porque... O R8 ali não... Sem chance de ver. E a SF... Mais em breve a gente vai ver ela na rua, mas... Aí, ó. Segunda unidade da SF90 em Belo Horizonte. Segunda em Minas Gerais. Eu acho que não veio pra outra cidade de Minas. Então essa aqui deve ser a segunda de Minas também. Desculpa a qualidade do vídeo deu uma caída aí. Porque tá muito escuro aqui. No vídeo ainda tá bom. Pessoalmente tá absurdo de escuro. Mas... Configuração bem parecida com a outra. Só que a outra tem as rodas de carbono. E tem a faixinha amarela. Aqui na frente. Aquela faixinha padrão. Mas de visual assim. Acredito que seja a mesma cor. Não tá dando pra identificar direito. Porque realmente tá muito escuro aqui no vídeo. Tá de boa de enxergar aqui. Tá muito escuro. E... Horacan. Aí. Vermelhona. Rossobia. Esse carro é um absurdo de lindo. Carbono forjado ali no painel. E etc. Mais uma... Ram. Aqui. Muito carro aí, ó. 1500. Rem 5.7. Pouco motor. Ganhas adeus. E aí. A dupla. Do dia. São... Essas duas belezinhas aqui. Aqui deve estar uns 8 milhões. Sei lá. 7 milhões. Aqui mais uns... 2.800. 3. Por aí. Então tem mais de 10 milhões ali. Então. Vamos lá pra cima agora. Mostrar o resto. Do showroom. Mas eu tô passando aqui. Mais era pra mostrar. A... SF90 mesmo. Que não tinha aparecido aqui ainda. Chegou tem poucos dias. E o povo sumiu. Não sei se eles subiram. Vou procurar ali primeiro. Depois eu volto. Achei o povo aqui. Mais uma. A gente já deve ter visto umas 5 aí. Sei lá. Aqui a preparação. Estão dando uma fascina na Mercedes list. Os dois aqui. Mais uma ali. Não. Agora eu fiquei preocupado. A gente já viu o que? 11. 20. Essa aqui também tá sendo preparada. Fazendo um tratamento perto. Ó. Nossa. Que dupla em. Olha esse RS4 azul. Que coisa mais linda. Isso deve ser. Esse é Punk Blue. E... 720. Como diria o Fernandinho. Descomunal. Olha a cor desse carro. Você ficou bonito aí, viu? Nossa Senhora, velho. A cor do carro. Olha que coisa mais absurda. Mano, depois que você ver uma SF90. Horacan. 720. Você vai filmar mais o quê? Da loja. Você vai mostrar mais o quê? Lá em cima tem R8. Tem Corvette. Beleza. Mas e aí? Tem umas 720 aqui, mano. Azul. Que pariu. Contanto que esse carro é bonito. E agora eu vou mostrar lá em cima, né? Que é o que falta. Os caras que estão lá em cima. E a gente encerra com esse vídeo. Nada informativo. Nada conclusivo. E nada... Sei lá. Não sei nem porque que eu filmei. Mas tá aí. Vocês dão um like aí. Pra incentivar a fazer outros. Aí ó. Só pra registrar. Ela tá tampada aqui. Só pra mostrar a cor. Aí ó. Mais uma Ferrari. Ferrari. Prata. Tá vendo? Tá assim. Por isso que eu fico feliz de ver uma vermelha. E aqui finalizando. No último andar. 911 Turbo. Escondidinho aqui. Escondido porque a gente tava lá atrás, né? Porque ele tá em destaque aqui. 911 Turbo. Daqui a pouco a K720 deve vir pra cá. RS5 Verdão. Quando tiver maduro. Isso vai ficar bonito, menino. De um tanto. Corvette. Tá tendo aos montes aqui também. Aí ó. Tem esse. Tem mais um lá dentro. O que mais temos aqui? Porsche. Ó o Mazerati. Levante. SQ4. Difícil de ver, viu? Cara difícil de ver. Não sei o que que pegou não, mas... Não apareceu muito não. O golzinho mais lindo do Brasil. E... O que mais temos ali pro fundo? Ah. Carros. Carros comuns. Agora vamos lá pra frente. Pra finalizar. Aí ó. Aqui do lado de fora. Porque eles estavam manovando pra filmar o carro e tal. R8 V10 Plus. Do novo. RSQ Urus. Aí ó. A Urus da Audi. E... Com a G. Urban. Que é essa... Com o kit da Urban cheia de carbono. Eu gosto pouco. Aí ó. Carbono aqui. E mais. Carbono aqui. Carbono aqui na... Na iluminação. Aqui na frente. Aí o para-choque dianteiro. Praticamente todo em carbono. Dentro do carro também tem os detalhes. A roda. Maravilhosa. Aro 23. Enorme. Aí. Um monstro de um carro. Sensacional. E a... RS Q8. Que é a Urus. De quem ainda não... Tá na hora de comprar um Lamborghini. E pra finalizar aqui no showroom principal. Que eu não sei nem se é principal. Eu... Chamei assim porque... Liberdade poética. C8R. Corvetão conversível. Um monte de carros que a gente... Vê... Diariamente aqui em BH. E... Uma... M3 Competition... Da cor... De São Paulo. Como é que chama a cor? São Paulo o que? Ou... Amarelo São Paulo. Ou São Paulo Yellow. Ou... Carro da cor de São Paulo. Agora eu não entendi o porquê. Porque São Paulo é cinza. E aí eles fizeram um carro amarelo. Em homenagem a São Paulo. Beleza. O carro é desse. Eles pintam da cor que quiser. Olha. Olha aí. E... O que mais que temos aqui? Temos... Temos... Scalade. Suburban. Range Rover. E... Range Rover. É isso. Finalizou. Ah. Tem um Corvette aqui. Mais um. Então são três Corvettes C8. Sem placa papai. Olha. Que motorzão bonito hein. Ó. Coisa linda. Coisa linda viu. Ó. A raiazinha. Deixa abrir. Deixa abrir. Painelzão todo virado pro motorista lá. Os comandos todos tombados pro lado do motorista. Está a tela virada pro motorista. Nossa o cheiro do carro mano. Que coisa deliciosa. Carro novo é outra coisa né. Cinto vermelho combinando com o carro. Botãozinho de abrir a porta. Pra você nunca esquecer. No dia que você estiver preso dentro de um dele. Que eu já fiquei. E aqui o Sting véi. Escrito na... Na soleira né. Muito bonito. Muito bonito. Coisa linda. Sensacional. Radical. Maravilhoso. Pra encerrar. O rolezinho aqui. Que eu vim mostrar. SF90. E foi o carro que eu. Menos mostrei no vídeo. Mas faz parte. Deixa o like aí. Pra incentivar. Pra gente fazer mais vídeos. Amanhã é sábado. Eu devo voltar aqui. Pra filmar o movimento das lojas. Os carros na rua. E é nóis. Valeu. E tchau. Fui. 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 Fui.